O meu mais sincero abraço, o meu muito obrigado por estar conosco na programação da Rede Mais. Agora é seis e meia, o Cidade Alerta Minas está no ar. Seis de fevereiro, meu boa noite pra você. A gente tá aqui pra contar histórias mais uma vez, pra trazer a realidade do nosso povo na sua tela. Então fique com a gente, porque nós vamos começar o Cidade Alerta de hoje com um caso que assustou os moradores de Santa Rita do Sapucaí. Cadê o Aureliano? Esse aqui, ó, o Aureliano. O Aureliano tinha 57 anos, trabalhava como protético. Há mais ou menos dois anos, ele ficou sem emprego. Trabalhava sem registro numa empresa, aí ele pediu pra registrar, a empresa não quis e ele acabou saindo. E o que acontece com a gente quando fica sem emprego? As contas começam a chegar, o dinheiro começa a faltar, e diante de uma situação como essa, algumas pessoas acabam fraquejando. E o Aureliano começou a beber mais do que o habitual. Aí, meu amigo, aí o relacionamento com a esposa começou a ficar complicado, porque ela não queria que ele bebesse desse tanto e tal. E o resultado disso foi que, por intermédio de um irmão, o Aureliano conseguiu um emprego em Santa Rita do Sapucaí, e resolveu ir embora pra cidade do sul de Minas, depois de um bom tempo morando lá em São Paulo. E depois também de 30 anos de casamento. A esposa conta que durante esse tempo, eles nunca deixaram de se falar. E que recentemente ele até cogitava voltar pra casa, voltar pra São Paulo. Ou seja, reatar esse casamento. Só que o Aureliano não teve tempo de fazer isso. No último domingo, ele foi encontrado morto. Caído em uma calçada. A polícia trabalha com a possibilidade dele ter sido assassinado. E a família também acredita nessa hipótese. E foi justamente por isso que a esposa do Aureliano nos procurou. Porque ela quer, de qualquer maneira, que o assassino desse homem seja preso. Põe no Cidade. Aureliano tinha 57 anos. Morava em Santa Rita do Sapucaí, onde trabalhava como protético, em uma clínica odontológica. No dia 2 de janeiro, ele foi encontrado morto, com hematomas no rosto e um ferimento na cabeça. Segundo a polícia, no momento em que foi encontrado, Aureliano estava caído na calçada, já sem vida e com hematoma no olho esquerdo. Testemunhas contaram aos policiais que ele estava subindo à rua, embriagado, quando caiu sozinho. Uma mulher se apresentou no local, dizendo ser namorada do protético. Segundo ela, alguns dias, Aureliano tinha contado que havia caído em casa e batido o rosto na porta do banheiro. Esse seria o motivo do ferimento no olho. Apesar de supostamente ter uma namorada no sul de Minas, Aureliano era casado. A esposa Carla vive em São Paulo. Dias antes de morrer, ele fez uma chamada de vídeo com ela e Carla estranhou o hematoma no olho do marido. Sobre o olho roxo, eu acho que bateram nele a primeira vez e quando nós abrimos o caixão, nós vimos que o outro lado do rosto estava todo machucado. O boletim de ocorrência foi registrado apenas como encontro de cadáver. Não há uma especificação de causa para a morte. Um laudo pericial ainda não foi concluído, mas a polícia trabalha com hipótese de homicídio. Ou seja, Aureliano pode ter sido assassinado. O exame de necrópsia apontou um traumatismo crâniano. A família também acredita que a morte do protético não foi acidental. Então, eu acho que realmente a mesma pessoa que bateu nele deve ter voltado e terminado com o que queria fazer, né? Ou de repente ele apanhou da primeira vez, né? E às vezes ele foi atrás de uma pessoa na rua, tirou satisfação e acabou morrendo por conta disso. Aureliano era natural de Guapé, no sul de Minas. Passou a infância e a adolescência em passos. E logo se mudou para São Paulo, onde se casou com Carla. O casal teve dois filhos. Ele era uma pessoa, assim, super carinhosa. Era um bom pai, um bom marido. Sempre procurava ajudar os outros. Como ele era protético, ele sempre fazia próteses dentárias para pessoas carentes. Ele sempre foi uma pessoa boa. Em 2018, após ficar sem emprego, ele teria começado a exagerar na bebida, o que resultou em conflitos com a esposa. Por conta disso, ele resolveu sair de casa e se mudar para o sul de Minas. Apesar do desentendimento, Carla afirma que eles nunca deixaram de se falar e que, recentemente, ele pensava em voltar para casa. Nós tínhamos, sim, a vontade de voltar, né? Mas ele era muito turrão. Era uma pessoa, assim, que às vezes ficava bravo, ciumento. Mas na vida dele, era eu e os dois meninos. Porém, gostava muito da família, era muito família. Mas sempre mostrava fotos minha, dos filhos, para todo mundo aqui em Santa Rita. Então, a gente tinha pretensão, sim, de voltar. Enquanto as investigações correm em sigilo, a família, ainda abalada, espera por respostas. O que nós esperamos da polícia é que haja justiça, né? Porque é triste, né? Uma pessoa morrer ali, caído no chão, né? Ele tinha família, porém estava trabalhando ali, né? Então, nós queremos justiça. Queremos que a pessoa pague pelo que fez. Nós queremos ouvir a versão dessa pessoa. Queremos que ela fale por que matou ele. Pode me dar a foto dele machucado, por favor? Tem jeito da gente colocar aqui? Olha isso. Olha bem isso aqui. Olha bem para essa foto. Isso está com cara de quem caiu no banheiro? Sinceramente, ele ia cair e ia machucar só aquela região ali do rosto, do olho, e o nariz e a boca. Então, sinceramente, está com cara de agressão mesmo. E isso teria acontecido semana passada. Então, eu acredito que esse homem tenha sido, sim, agredido durante a semana. E a polícia agora vai investigar. Mas é possível que algo já vinha acontecendo há alguns dias. O que resultou na morte do Aureliano no domingo. Eu recebi a informação agora à tarde que a família, inclusive, veio de Santa Rita. A esposa, o filho, eles vieram de São Paulo e estão em Santa Rita. E eu recebi essa informação da própria família de que dentro da casa havia muito sangue no quarto e no banheiro. Se ele caiu e machucou no meio da semana, como é que ele não tinha limpado esse sangue até então? Como é que esse sangue estava lá até hoje? E outro detalhe. O carro do Aureliano tinha sinais de arrombamento. Tentaram arrombar o carro. A família teve que chamar um chaveiro agora à tarde para conseguir abrir o veículo, porque ele estava danificado. Então são informações que nos levam a crer que realmente esse homem foi assassinado. Se esse homem tinha qualquer tipo de relacionamento lá em Santa Rita, se tinha arrumado mesmo uma namorada, mesmo sendo casado, não importa. Isso era problema dele, ele ia resolver isso com a esposa e com a família dele. Se ele bebia, era alcoólatra ou não, também não vem ao caso. O fato é que esse homem morreu de uma maneira muito estranha e a família tem todo o direito de saber de fato o que aconteceu. E a gente, é claro, também espera por essas respostas. Então assim que essa investigação for concluída, assim que a polícia tiver algo para se pronunciar, pode ter certeza que a gente vai lá em Santa Rita ouvir toda essa versão e mostrar o que foi desvendado. Porque essa história está muito estranha. Agora, vamos continuar, pode me dar a foto do Rafael agora. O Rafael, esse rapaz aqui. Esse rapaz que está na foto, ele é o típico bandidinho do interior. Sabe aquele que dá trabalho para a polícia de todo jeito, que adora puxar cana, adora ser detido, que gosta de namorar menininha nova também? Bem então, ele tem 28 anos, namorava uma menina de 16. Eu falo namorava porque certamente, depois do que aconteceu, não vai mais ter namoro. Pelo menos eu espero que não. O que aconteceu então? Ele descobriu que tinha sido traído pela namorada. Isso ele diz, porque a menina fala que simplesmente terminou o namoro com ele. Chegou, foi sincero e acabou com tudo. Bom, ele colocou isso na cabeça e para se vingar, ele foi na casa da menina e quebrou tudo. Tocou o terror. Ameaçou todo mundo e depois, não satisfeito, meteu fogo na casa. E não parou por aí não. Passou a noite toda ameaçando todo mundo, disse que ia matar a jovem com uma faca. Depois ainda furtou um carro da tia dela, bateu o carro. Só que depois disso tudo ele acabou preso, que é onde eu espero que ele fique. Vamos ver essa história. Põe no Cidade. Segundo a polícia, o incêndio foi provocado durante a madrugada. O autor, identificado como Rafael Henrique Paulino, de 28 anos, teria cometido crime para se vingar da namorada, uma adolescente de 16 anos. A suspeita é que uma suposta traição tenha motivado o crime. Segundo a polícia, horas antes, ele teria ameaçado a moça e a mãe dela com uma faca. A família nos procurou, relatando que há aproximadamente sete meses, a jovem de 16 anos tinha iniciado um relacionamento através da internet com esse indivíduo. E nesse passar de tempo, a convite da jovem, ele veio para cá e acabaram ficando juntos. E nessa dele ter vindo ficar com ela aqui, ele acabou sabendo que ela tinha um outro namorado e ele não gostou. E na data de ontem, ele procurou pela jovem, armado com uma faca, para ameaçá-la. Depois das ameaças, mãe e filha não se sentiram mais seguras aqui na casa. Decidiram então ir para a casa de familiares. Foram passar a noite na casa da avó da adolescente. Segundo a polícia, o Rafael teria voltado aqui durante a madrugada. Ele arrombou a porta e como viu que não tinha ninguém, resolveu colocar fogo na casa. A residência ficou destruída. Quase todos os móveis e eletrodomésticos foram consumidos pelo fogo. E Rafael não parou por aí. Segundo a PM, o jovem ainda teria ido atrás da adolescente na casa de familiares dela, onde também deixou destruição. E à noite, o rapaz voltou. Voltou por volta das três horas da madrugada. Ele esteve na casa, invadiu a casa, atiando fogo. Atiando fogo no interior da casa. E não satisfeito, ele saiu à procura dessa jovem. Foi a casa do genitor dela, onde eles estavam escondidos. Atiou várias pedras, efetuou quebradeira lá no local também. E havia um veículo estacionado em frente à casa, que era de propriedade da tia. A tia dessa jovem. Ele então quebrou o vidro e efetuou o furto desse veículo. Essa tia da jovem conta que a família passou a noite sendo ameaçada por Rafael. Foi uma noite horrível. Aí quando amanheceu no dia, a gente achou que ele não ia voltar mais, né? Que amanheceu o dia e ele não ia voltar. Mas aí meu marido saiu com a polícia atrás dele aqui pra baixo. E a minha cunhada, a mãe da vítima, com a irmã dela, que é dona do veículo, que ele tinha roubado na porta lá e bateu com o veículo. Aí elas saíram e ficou eu, minha sogra e meu sogro e a minha sobrinha. Quando veio, ele chegou de novo. Todo desesperado, quebrando tudo, quebrando o telhado e querendo entrar. Aí eu tranquei. Meu sogro queria sair, eu fiquei desesperada. Aí eu tranquei. Meu sogro, minha sogra e minha sobrinha no quarto. E ficamos lá. Segundo os familiares, ninguém sabia do relacionamento dos dois até toda essa confusão acontecer. A adolescente contou que ela conheceu o Rafael por meio de uma rede social. E como ele morava em Belo Horizonte, eles teriam começado um relacionamento à distância. Até que há alguns meses, ela teria convidado ele pra passar uns dias aqui na cidade. E assim ele fez. Só que quando chegou aqui, o Rafael teria descoberto que a adolescente tinha tido um relacionamento enquanto os dois namoravam à distância. Foi aí que ele começou a ameaçar a moça. A gente não sabia de nada. Eu, inclusive, fiquei sabendo essa noite. A gente não sabia de nada o que estava acontecendo. Mas foi horrível, horrível mesmo. Rafael foi preso perto da casa da avó da adolescente. Segundo a PM, o rapaz já tem várias passagens pela polícia. E já cumpriu pena por tráfico de drogas. É um velho conhecido, né? Um velho conhecido nosso. E estava, inclusive, preso. Saiu recentemente. Saiu recentemente e está aí na rua, né? E está aí aprontando novamente. Mas a polícia militar está alerta, está sempre constante e realizando nosso trabalho, né? A casa incendiada precisou ser interditada pelo corpo de bombeiros. A estrutura foi abalada e corre o risco de desabar. Mãe e filha foram levadas para a casa de parentes. Isso aqui acabou tudo. Isso aqui tem que te roubar. Isso aqui é perigoso, né? Ficar perto aqui. Destruiu a casa? Destruiu tudo. Acabou com tudo, Xé. Demorou anos e anos. Está pagando isso ainda aí, ó. Você tira um dinheiro na caixa para você pagar e agora? É. Ficou tudo em vão, né? Ficou... Não ficou valendo nada. E agora, meu amigo, uma dica especial para você que está negativado e não consegue comprar o seu carro. Crédito rápido e fácil, sem burocracia, para realizar o sonho é com a Liderauto. É a chance para comprar aquele carro bacana para passear ou para trabalhar. Ou melhor, para fazer as duas coisas. A Liderauto tem 10 anos de atuação. São 10 anos ajudando quem precisa de crédito para comprar veículos. E para você, que já é motorista de aplicativo ou quer começar a ganhar dinheiro dirigindo, existe uma linha especial que pode mudar a sua vida. É a chance de você fazer aquela renda extra no final do mês. E olha só, produtor rural e caminhoneiro também garante crédito com vantagens. Então, ligue agora gratuitamente no 0800-6068-155 e aproveite. Você também pode ligar no 0800-606-4602 e conseguir aí o seu crédito para negativado. É claro, crédito para negativado é com a Liderauto. 0800-606 e 48, esse é o seu, o nosso Cidade Alerta. E agora, pode me dar as imagens do ladrão. Olha isso, esse aqui é ele, mas pode colocar o outro, que é o circuito, aí. Olha isso aí, olha a ousadia, esse homem, ele tem uma perna só e toca o terror. Olha lá, ele anda de bicicleta, ele para a bicicleta, ele senta no chão. Olha o que ele faz, ele começa a chutar o muro para quebrar o muro. Primeiro, ele espanta o cachorro. Olha lá, ele quebra o muro, ele furta e ainda zomba da cara da sociedade. Olha isso, dá uma olhada nesse rapaz. Isso aí, está de madrugada, é que a iluminação ali é boa, mas isso foi de madrugada. Debaixo de chuva, ele chegou, sentou na calçada, com a única perna que ele tem. Ele quebrou aquele muro, um pedaço daquele muro, para poder furtar. Parece brincadeira, né? Eu queria que fosse brincadeira. Agora, traz a Camila Dourado para mim, por favor, que eu quero mais detalhes disso aí, que aconteceu lá em Montes Claros, no norte de Minas. O pessoal de Montes Claros está nos acompanhando em peso aqui. Ô Camila, o que que esse homem furtou nesse local aí? Boa noite. Boa noite. Tá, tá, daqui a pouco a Camila vem. Tá, a gente vai chamar a Camila daqui a pouco. Enquanto isso, deixa eu vir nessa aqui. Coloca lá. Deixa eu ver de novo essa imagem desse rapaz. Olha lá, olha isso, gente. Ele está sentado ali, ele se senta, e ele força, ele chuta o muro, para quebrar um espacinho, para ele poder entrar. O pessoal está até falando que é o saci pererê do crime lá em Montes Claros. É assim que eles estão chamando esse rapaz. Bom, daqui a pouco a Camila vai estar em condições de trazer os detalhes desse caso para a gente. Então fica aí, que daqui a pouco você vai ver o que que aconteceu, o que que ele furtou, e o que que o pessoal está achando disso, viu? Agora é o seguinte, vamos para um outro caso, que o negócio é seríssimo agora. Atenção para esse caso, Minas Gerais. Uma modelo, ela denuncia que foi abusada pelo ex-namorado. Essa modelo aqui, ela conta o seguinte, que os dois tinham viajado como amigos, quando foi agredida, quando a agressão aconteceu. A gente vai ver essa reportagem agora. Põe no Cidade. Bianca ainda se recupera do trauma. Eu estou numa situação que, psicologicamente, eu estou muito abalada. Eu não trabalho mais, né? Durante janeiro eu tive que cumprir um contrato do mês de dezembro com uma empresa de moda praia. Foi muito difícil para mim. E agora eu vou ter que lidar com esse trauma, enquanto o suspeito trabalha normalmente. A maquiagem é uma tentativa de esconder o sofrimento. Desde o dia 1º de janeiro, ela vem tentando provar que foi vítima de abuso sexual cometido por um ex-namorado. O relacionamento durou três meses, entre 2018 e 2019. No final do ano passado, eles viajaram como amigos para o Rio de Janeiro, para a gravação de vídeos para a internet. Depois do trabalho, os dois voltaram para o ônibus, onde ela alega ter acontecido a agressão. Eu decidi dormir. Ele entrou no ônibus e falou, aqui eu não durmo porque está muito quente. Ele desceu, não vi ele mais. Só que antes disso, ele viu que, eu falei com ele, falei com meu ex-namorado que eu iria tomar as minhas medicações, que é o Rivotril e a Ketia Pina. Ele viu o que eu tomei e falei, eu vou apagar. Ele sabia disso. Durante a madrugada, Bianca acordou, foi ao banheiro e percebeu que algo estava errado no corpo. Mas ela voltou a dormir. Assim que acordou e viu que o ex-namorado estava ao lado dela, a modelo decidiu tocar no assunto. Ele estava dormindo, eu tive que acordar ele e perguntei, olha, aconteceu alguma coisa, o que aconteceu ontem? Eu sonhei que tinha alguém em cima de mim e ele simplesmente fala, aconteceu entre nós dois, como se fosse um conto de fadas. Quando chegou a Belo Horizonte, a jovem procurou um médico. Ele não me ofereceu ajuda prática, que é de levar num hospital, de fazer um exame. O laudo que eu fiz, eu paguei por minha conta, né, durante o prazo que meus pais estavam viajando. Então, assim, me senti abandonada e muito triste e ferida. No laudo, o médico atesta microlesões e vermelhidão nas partes íntimas. Em um áudio, o ex-namorado confirmou a relação e pediu desculpas à Bianca. De forma alguma eu fiz isso de má fé, nem nada. A gente acabou acontecendo e a gente, todos os dois bem alterados, né, eu compreendo o que você disse aí. De forma alguma eu fiz isso de má fé, sabe, de jeito nenhum. E, realmente, se eu fico chateado, te peço desculpas, entendeu? E o que eu puder ajudar também, eu vou te ajudar também, entendeu? Por telefone, o suspeito não quis comentar o caso. Mas você não quer falar pra gente, assim, o que aconteceu, se essa história é verdade? Eu sou advogada, né? Sou advogada, beleza? Ok, só ela que está autorizada, então, pra falar sobre essa história. Bianca toma remédios controlados, pois sofre de estresse pós-traumático, resultado de seis anos de tratamento de um câncer no pâncreas. A modelo conta que no dia do abuso, estava sob efeito da medicação, que causa sonolência. Agora, Bianca espera que a justiça dê respostas que ajudem a superar esse trauma. Quero justiça, porque milhões de mulheres caram a todo dia. O meu psicológico é abalado e eu estou sem trabalho devido a isso. Primeiramente, eu quero dar os parabéns aí à Natália Jael. Mais uma vez, estamos tendo a oportunidade de trabalhar na mesma empresa. Uma pessoa maravilhosa, uma excelente jornalista. Segunda coisa, vê o comportamento desse rapaz, né? Quando ele manda a mensagem se desculpando lá com a Bianca, todo mansinho. Na hora que a Natália liga pra ele, só com o meu advogado, beleza? Só com o meu advogado, vou falar nada não. Você já viu. A polícia civil, né? Nós procuramos a polícia civil. A polícia civil informou que está apurando a denúncia e aguarda a presença da modelo para formalizar o pedido de medida protetiva. Como o caso aconteceu no Rio de Janeiro, o que for apurado será enviado para a polícia carioca. Já a advogada do suspeito, por meio de nota, informou que se trata de uma acusação inverídica, que não há sequer uma prova contundente produzida e que essa não existirá, por se tratar de uma acusação completamente inverídica e descabida. A advogada explicou também que no que se refere à investigação prévia instaurada, não há o que se falar, tendo em vista que a mesma corre sob sigilo. E finalizou dizendo que o suspeito cede confiando na justiça e em Deus e tem a consciência tranquila. A advogada está lá para fazer o papel dela, para se defender. Esse homem tem o direito de se defender também. Só não coloca o nome de Deus nisso aí não, por favor. Agora me dá a foto do padre aí. Falei o nome de Deus, vamos falar do padre agora. Olha aqui. Olha o padre Amauri. Esse é o padre Amauri. Figura conhecidíssima lá em Uberlândia. Ele, além de padre, ele foi vereador, presidente da Comissão de Direitos Raciais. Aí, por que o padre Amauri veio parar aqui no Cidade Alerta? Porque ele é acusado de ter engravidado uma mulher em Belo Horizonte. Como isso aconteceu? Essa mulher, ela era bastante conhecida do padre. Frequentava a igreja, participava ali dos ministérios, coisa e tal. O padre era até conselheiro espiritual dela e do marido. Só que aí essa mulher teve uma depressão, teve uns problemas no casamento, começou a tomar remédio. Aí ela resolveu passar um tempo num convento lá em Belo Horizonte para ver se melhorava da depressão. Depois de alguns dias que ela estava lá, quem que apareceu no convento? O padre Amauri. Segundo ela, o padre queria primeiro que ela fosse dormir na casa dele, de qualquer jeito. Claro que a irmã lá do convento não deixou. Aí, com muita conversa daqui e dali, ela saiu para dar uma volta com o padre. Falou que ia mostrar a cidade para ela. Agora, eu vou dizer o que ela conta a partir daí. Ela conta que o padre pediu um vinho. Foram num bar, o padre pediu um vinho. Ela disse que tomou meia taça e se sentiu mal. Desmaiou realmente. Que o padre a socorreu e a levou para o convento. Ela se lembra de acordar no outro dia no convento. Aí, um tempo depois, quando ela voltou para Uberlândia, começou a se sentir mal, com uma certa frequência, fez um exame e descobriu que estava grávida. Só que o marido dela já tinha feito vasectomia. Ele não podia mais ter filho. Aí, meu Deus, foi um milagre. Eu vou ligar para contar para o padre. Aí, ela ligou para o padre. E qual foi a reação dele? Ela disse que o padre respondeu assim, você vai ter que abortar esse filho de qualquer jeito. Agora, ela acredita que tenha sido engravidada por esse padre aqui. Que o padre teria tido relações sexuais com ela sem o consentimento dela. Vamos ver essa história. Põe no Cidade. Quem faz a acusação é esta mulher, que diz ter frequentado as missas celebradas pelo padre Amaury por pelo menos 10 anos. Com o tempo, ela e o marido resolveram participar do encontro de casais. Nós éramos coordenadores. E eu era coordenador da pastoral do Dízimo. Apesar da fé, a vida do casal não ia bem. Ela diz que era agredida pelo marido, mas tinha medo de denunciar. Acreditava que o casamento ainda podia dar certo. Eu não queria separar, porque o caso ia para dentro de tudo. Por causa dos problemas do casamento, a mulher se afundou em uma depressão. O tratamento foi acompanhado por médicos e contava com a ajuda espiritual do padre Amaury, conselheiro da família. Com o avanço da doença, ela conta que decidiu passar uma temporada neste convento em Belo Horizonte. O padre já não morava mais em Uberlândia. tinha sido transferido para a capital mineira. Mais tarde, ele aparece no convento e faz um convite inusitado. Ele falou que queria que eu fosse dormir na casa dele. Aí a irmã Sala falou que não tinha jeito nenhum. Ah, não. Então, pelo menos deixa ela sair comigo para me mostrar a cidade. Com a insistência do padre, a irmã permite que os dois saiam para dar uma volta pela cidade. O passeio termina em um bar de Belo Horizonte. O padre pede um vinho. Após tomar meia taça da bebida, ela não se sente bem e pede para ir embora. Eu lembro só de eu levantar e eu desquilibrar assim, lembro dele me segurar. E depois eu me recordo só do dia seguinte, eu já lá no convento, acordando de manhã cedo. A mulher diz que entre o bar e o convento, ela teria sido violentada pelo padre. A desconfiança veio logo após ela voltar para a Uberlândia. É que os sintomas de uma gravidez apareceram. Ela não imaginava que pudesse estar grávida, pois o marido já tinha sido operado de vasectomia. Mas a confirmação veio através dos exames laboratoriais. A mulher, então, resolve contar a novidade ao padre. E a reação dele é a mais inesperada possível. Aí, quando eu liguei para ele, ele falou assim, você teve relação com o seu marido esses dias? Eu falei, uai, ele é meu marido, né? Claro que eu tive, né? Mas a gente está até achando estranho, porque ele é operado, ele fez a zectomia, né? Aí ele ficou mudo. Aí passou um pouquinho e falou, você vai ter que abortar esse filho. Aí a ficha caiu na roda. Imagina como é que eu fiquei. De acordo com o que consta no processo, o bispo de Uberlândia teria orientado a mulher a fazer um exame de DNA. Mas ela foi desaconselhada pelo marido, que resolveu registrar a criança e vive com a mãe. O caso teria acontecido em 2008 e o casal se divorciou cinco anos depois. Padre Amaury se tornou vereador em Uberlândia e foi superintendente da Igualdade Racial da Prefeitura. O prefeito, à época, Gilmar Machado, teria demitido o padre quando soube da denúncia. O padre foi exonerado nessa época porque o pessoal foi lá na prefeitura, conversou com a primeira dama e o prefeito, na época, o Gilmar Machado. E aí ele foi exonerado. E aí ele deu uma sumida daqui de Uberlândia por um bem. Agora, a mulher resolveu ir em busca de justiça. Uma equipe de advogados cuida do caso. O processo de estupro foi arquivado por falta de DNA. A defesa, então, ingressou com uma ação de investigação de paternidade para obrigar o padre a fazer o exame e reconhecer a criança. Ele foi notificado já várias vezes, lá em Betim, no endereço dele, pela própria autora da ação, que notificou. Ele respondeu, ele atendeu as duas notificações dela e as outras que foram para lá diziam que ele mudou de lá. Padre Amaury diz que recebeu a notificação do reconhecimento de paternidade, mas que o estupro é uma invenção. É uma ação de investigação de paternidade que querem transformar, Danilo, que querem transformar em uma ação criminal. E eu vou provar com todos os meios de direito e prova que se trata de uma orquestração para aquele difamar. Pode deixar a foto do padre para mim aqui, por favor? Porque a gente vai ler algumas notas aqui do que aconteceu. Primeiro, do ex-prefeito de Uberlândia, o Gilmar Machado. Ele confirmou que a exoneração do padre aconteceu por causa das denúncias da época. Já a defesa do arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, Dom Valmoro Oliveira de Azevedo, disse que tem conhecimento da ação de investigação de paternidade, mas não pode se manifestar porque ainda não teve acesso ao processo. Por fim, a assessoria de imprensa da Arquidiocese de BH informou que o padre Amaury teve o uso de ordem suspenso. Isso significa, então, que ele está impedido de exercer a função de padre. Agora pode colocar a foto do casal aqui para mim, porque, olha só, esses dois que estão aqui, ela está envergonhada, escondendo o rosto. Ele está transtornado, fora de controle. Os dois estão presos, sabe por quê? Porque a filha deles de apenas um ano foi encontrada com eles, toda machucada e com traumatismo crâniano. Eu vou mostrar essa história já, já. 7, 5, e agora sim traz a Camila Dourado de novo para mim. Deixa eu falar com a Camila Dourado para a gente falar a respeito do ladrão de uma perna só lá de Montes Claros. Camila, eu tinha te perguntado antes, aliás, enquanto eu converso com a Camila, o pessoal pode colocar a imagem dele aí também, viu? do ladrão de uma perna só. Camila, eu tinha te perguntado, o que esse rapaz furtou desse lugar aí? Boa noite de novo, Camila. Boa noite, Matheus, e a todos do Cidade Alerta. Então, esse local aí funciona uma oficina de lanternagem. O rapaz de uma perna só conseguiu levar uma lixadeira, uma furadeira, um capacete e aqueles discos de lixadeira. Um prejuízo de mais de 2 mil reais. E o que mais intrigou o dono da lanternagem foi que ele tinha acabado de comprar as ferramentas que foram levadas aí por esse suspeito de uma perna só que fez a maior bagunça no local, Matheus. Você já tinha visto isso alguma vez na vida, Camila? É, Matheus, pelo que você mostrou aí, ele quebrou a parede e ainda danificou o hidrômetro pra poder entrar no local, né? Não tinha visto ainda, não. É, eu também não. Mas boa noite pra você, Camila. A gente se fala amanhã aqui no Cidade Alerta. É brincadeira, né? O rapaz fazer isso. Se com uma perna só ele já faz isso, se tivesse as duas ele botava fogo no mundo. Agora, o pior de tudo, pode pôr a foto dele estática pra mim aqui? Aquela que ele tá parado. Olha ele aqui, ó. Dá pra ver perfeitamente o rosto dele. Os moradores falaram que já viram ele lá perto no outro dia já. Que ele tava lá hoje, inclusive, a 300 metros da lanternagem. Só a polícia que não achou ele ainda. Ô, meu Deus do céu, viu? Agora vamos pro próximo caso, então, do Cidade Alerta. Pode trazer a foto do Fernando e da Keila, que eu tinha chamado antes. Esses dois aqui, ó. Fernando e a Keila. Eles são lá de São Paulo, mas estavam morando num barraco, no aglomerado da Serra, em Belo Horizonte. O Fernando tem 29 anos e a Keila, 22. Passagens pela polícia, eles têm aos montes. Aí, sabe por que os dois estão presos aqui na foto? Ó, ela tá presa aqui. E ele tá algemado. Não dá pra ver, mas ele tá algemado. Porque eles teriam agredido a filha deles, um bebê de apenas um ano de idade. Tem cabimento? Foi nessa madrugada. Os dois quebraram o pau. Provavelmente, depois de usar droga, a polícia falou que eles estavam, na hora que a polícia chegou, parecia que eles estavam em outro mundo. E aí começaram a se agredir, os dois. Os vizinhos chamaram a polícia, é claro. E aí, quando os militares chegaram no barraco, encontraram tudo revirado, tudo jogado, os dois ali descontrolados. E o Fernando, esse rapaz aqui, tentou até bater nos policiais. Só que se fosse só isso, estava bom. Ele seria preso, ela seria amparada, e estava tudo certo. Só que isso aí, além de esconder muita coisa que esses dois tinham por debaixo do pano, também isso aí ia deixar a criança ainda na guarda da mãe, o que seria preocupante. Só que aí os militares encontraram a criança com ferimentos por todo o corpo. Ela foi levada para o hospital e lá foi constatado traumatismo crâniano. Essa criança está internada no João XXIII em estado grave. E é por isso que esses dois aqui estão presos nesse momento. Põe no Cidade. Algemado e fora de controle, Fernando Rodrigues de Jesus, de 29 anos, até quebrou uma porta na delegacia. Ele e a mulher, Keila Cristina Campanoli, de 22 anos, foram presos suspeitos de espancar a própria filha, um bebê de um ano. Um pouco mais calmo, Fernando negou. Bateram nela? Fizeram alguma coisa? Nós que não, que a bebê é nossa vida. É minha vida, nunca nós fez isso. A PM chegou à residência do casal, na Vila Nossa Senhora de Fátima, no aglomerado da Serra, na região centro-sul da capital, depois que um morador da comunidade ouviu gritos e choro vindos do barracão dos suspeitos. Os policiais entraram no local e encontraram Fernando deitado na cama, ao lado do bebê e Keila no chão, atrás da porta. Os três tinham hematomas e a impressão é de que havia ocorrido uma briga no imóvel. Ele viu nós lá no interior da residência e partiu para cima da gente. Teve que usar de força física para contê-lo. A criança foi levada para a UPA Centro-Sul. Os pais, também feridos, foram atendidos na UPA Leste, antes de serem conduzidos à delegacia. O caso ganhou ainda mais gravidade, depois que o bebê foi avaliado por um médico. A menina apresentava traumatismo crâniano e tinha machucados também no rosto, na barriga, nos braços e nas pernas. Por isso, precisou ser transferida aqui para o Hospital João XXIII e está internada no CTI. Esta porção de maconha foi apreendida no imóvel do casal. Todos os dois têm indício de ter usado substância entorpecente. Por fim, o casal foi encaminhado para o Centro Integrado de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, no centro da capital. Keila tentou explicar a confusão. Houve agressão contra sua filha? Não houve agressão não, gente. Não houve nada, foi uma discussão de casal, mas a bebê jamais foi agredida. Por que ela estava machucada na cabeça? A mãe disse que não sabia que a filha estava ferida. Eu não vi ela. Mais uma vez, Fernando negou a violência contra a criança. Fernanda, o que aconteceu com a sua família? Nada, ela está arrumando para mim. Ela está machucada? Que taço. O casal é de São Paulo e não informou há quanto tempo mora em Belo Horizonte. Eles já têm passagens por crimes como furto, roubo e tráfico de drogas. O caso ficou a cargo da Polícia Civil e os dois podem responder por lesão corporal grave ou até tentativa de homicídio. Eu vou falar a verdade. Se eu sou o delegado, eu já qualificava logo tentativa de homicídio. Pau. Por quê? É inadmissível uma situação assim. O cidadão ainda tem a cara de pau de falar ali, né? Armaram para mim, vocês viram? Armaram para mim. Se quer brigar os dois, se quer um matar o outro, que se matem lá dentro, sabe? Isso vale para ele e para ela. Se quer se matar, quer usar droga, quer xingar. Mas a criança não tem nada a ver com isso. Porque a criança não pediu para nascer e não pode escolher quem seriam os pais. Não pode nem escolher. Porque se pudesse, eu tenho certeza que não ia escolher dois pais que usam e traficam drogas, que furtam, que roubam e que agridem. Sabe? Que esse bebê se recupere logo, é a nossa torcida. Nós estamos aqui em oração para que esse bebê se recupere e seja levado para algum lugar seguro. Porque vivendo com esses dois aí, essas duas trancas aí, a gente já viu que não tem condições. Saíram de São Paulo, foram para Belo Horizonte, poderiam muito bem ter mudado de vida, mas resolveram continuar no mundo do crime, no mundo das drogas e colocando no meio um bebê que não tem nada a ver com o que os pais fazem de errado aqui. É uma situação terrível, terrível. Vamos torcer primeiro para essa criança se recuperar e depois para que esses dois tenham a punição que merecem. Olha, para você que esteve comigo até agora, o meu muito obrigado, o meu boa noite. Eu volto amanhã, seis e meia da noite, com o nosso Cidade Alerta aqui na tela da Rede Mais. Semana está acabando e a gente continua por aqui. Você continua com a gente, que a nossa programação jornalística prossegue agora com o Mais Notícias. Luiz Fernando Rocha, uma boa noite para você. Você, como pai, eu acredito, deva ficar indignado com um caso como esse, né? Um casal brigou em casa, um agrediu o outro e acabou descontando no filho também, num bebê de apenas um ano que agora está internado no João XXIII, com traumatismo crâniano em estado grave. Boa noite, Luiz. Boa noite, Matheus. A situação é terrível mesmo. Mas o que sabe o que é pior é que o bebê pode ser tirado dessa família, deveria ser tirado imediatamente, compulsoriamente, não precisaria nem de processo, né? Basta ver a situação, entregue a uma família e depois, se essa mãe disser que se recuperou, disser para o juiz que está bem e pedir o bebê de volta, é capaz do juiz devolver. No Brasil acontece isso. Ela não perde a guarda, os pais não perdem a guarda definitiva. É muito raro isso acontecer. E não precisa provar que está melhor, não. Ela fala que está frequentando aí sessões de terapia, fala que está melhor, que foi para o hospital e o juiz manda devolver o filho para eles, infelizmente. Acaba sendo muito fácil, né? A velha impunidade, isso também entra na questão da impunidade. Entra. Dessa forma. Luiz, um bom jornal para você. Até amanhã. Um abraço.